Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari descobrir Vamos viajar Até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Agora eu vou contar uma história para vocês Mas como todo bom contador de histórias sabe Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor Lá atrás, é? Bom Então se segura aí Estão prontos? Legal, vamos lá Tudo começou assim Num dia claro de sol O amor chegou E iluminou tudo Invadiu Acolheu Aconchegou Fez tudo brilhar Mamãe Luana Eis que um dia Ele aparece Papai Addison Era para ser só uma amizade Mas sem perceber Já estavam envolvidos Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial Sossegar o facho Ter um relacionamento Eu tô contigo O que? Tipo, namorar? É, namorar Surgiu então Um amor Repleto de cumplicidade E dedicação Decidindo assim Ver o mundo juntos Passando Para uma nova fase De suas vidas O amor supera todas as diferenças Estamos aqui reunidos hoje Para celebrar essa união Aceitam um ao outro Na saúde e na doença O casamento De suas vidas Sextrem Se apaixonaram e passaram a viver os melhores momentos de suas vidas, mas o melhor mesmo estava por vir, com a chegada de um presente do céu. Luana é gravida e a alegria tomava conta de todos ao seu redor. E no dia 26 de novembro de 2016, às 14 horas e 27 minutos, o nascimento do bebê mais aguardado da terra. Pedro Luiz Silva de Almeida Um milagre dentro de mim Um milagre dentro de mim Um milagre dentro de mim Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir E o meu amor contigo vai seguir E o meu amor contigo vai seguir E o meu amor contigo vai seguir Aonde quer que vá Você vai sempre estar Sempre 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 O meu amor contigo vai seguir E o meu amor contigo vai seguir E o meu amor contigo vai seguir Você vai sempre estar Você vai sempre estar Você vai sempre estar Aqui E eles viveram felizes para sempre Não pode agradar mais do que isso Uma família grande e feliz É como a vida deve ser Então onde está sua família grande e feliz? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que... Quando soube que estava grávida Fiquei muito feliz Mas fiquei ainda mais com medo Não sabia o que me esperava Saber daquele momento pra frente Tinha uma pessoinha que iria depender de mim Isso me assustava Pois sempre foi só eu Mas quando o vi pela primeira vez Vi naquele momento Que como pude viver tanto tempo sem você No início foi difícil Tive que aprender tanta coisa Sem falar no leca de sentimentos que sentia Teve momentos que achei que não iria conseguir Mas era só olhar pro seu rostinho E a disposição voltava Incrível Como em pouco tempo você cresceu tanto Todo dia um gesto Uma ação nova Ficava e fico até hoje emocionada com tanta mudança Babo como qualquer mãe boba Sinto cada dia mais orgulho de você, meu filho Hoje você é muito mais do que sonhei Você é o melhor de mim É tão maravilhoso ver você crescendo E se descobrindo Descobrindo o mundo ao seu redor Às vezes me pego pensando Como pude não querer tudo isso Marido, filho, família Sempre quis ser solteira e independente Aí finalmente aparece seu pai Que conseguiu mudar tudo em mim Me fazendo muito feliz E me faz até hoje Quem diria, né Eu, esposa, mãe Pedro, meu filho Você se tornou o que tem Um de mais importante Quando minha mãe falava Quando for mãe você vai entender Pois é Hoje eu entendo E o que puder fazer Pra ver esse sorriso neste rostinho Com certeza eu farei Sabe, meu filho Não sei quanto tempo você caberá no meu colo Mas sei que ele será sempre seu E hoje me sinto Uma mulher completa Com essa família que Deus preparou para mim E agradeço E agradeço a ele Em guardar essa família que tenho comigo Peço desculpas A minha mãe Por toda a dor de cabeça Por todas as noites que ele deixei acordada Me aguardando chegar em casa Hoje eu entendo Tudo o que me dizia Agradeço ao meu marido por toda a paciência comigo Sei que não sou fácil, amor Agradeço também a minha família Que sempre esteve presente Em todos os momentos especiais da minha vida E finalmente Agradeço a você, meu filho Obrigada por me deixar ser sua mãe E eu prometo a você Que serei a melhor mãe A melhor amiga A melhor do que você precisar Ou pelo menos irei tentar, tá? Parabéns, meu filho Eu te amo Entends? E ovo Ele vai E vai Vai dormir não, filho? Vai não. Vai não. Tá com sono não, hein? Parabéns, Pedrinho. Ele é muito lindinho. Gente, é só passageiro, prestes a partir. Parabéns, Pedrinho, pelo seu primeiro aninho. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Pedrinho, pelo seu primeiro aninho.